Senhor Presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, ontem foi lançado no Ministério de Minas e Energia, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, o Plano Nacional de Mineração, um plano que prevê metas para o setor de mineração até o ano de 2030. Um plano que traça, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, diretrizes gerais para as áreas de geologia, recursos minerais, mineração e transformação mineral. Um plano que prevê um investimento, na sua grande maioria, em investimentos privados, na ordem de 350 bilhões de dólares até o ano de 2030. E um plano, senhor presidente, que prevê, e veja a importância, prevê a criação de uma agência nacional de mineração, prevê a criação e a consolidação do marco regulatório da mineração no nosso país, além de mudanças profundas na otorga dos títulos minerais e uma nova política para os royalties do setor. Ou seja, o plano que foi lançado ontem e certamente as medidas que ainda serão enviadas à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, pela Presidência da República, ele visa uma transformação e, no meu entender e no meu entendimento, um fortalecimento muito claro da atividade mineral no nosso país. E isso é muito importante, senhor presidente, porque o Brasil não é apenas uma das maiores nações do planeta, não. O Brasil não é apenas um país que tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil não é apenas um país que detém a maior floresta tropical do planeta. Não é somente o país que detém a maior reserva de água potável, de água doce do planeta. Mas é um país que tem uma grande reserva e uma diversa reserva de minerais. Eu aqui quero citar o exemplo. Nós temos no minério denominado silvinita, que é o minério do qual é elaborado o potássio, da onde é extraído o potássio, que é um elemento importante na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, no setor da agricultura, porque ele é utilizado muito no setor da agricultura como um fertilizante. O potássio hoje o Brasil importa. O Brasil importa grande parte do potássio que consome. E nós temos, senador Pimentel, no Brasil, lá no meu querido estado do Amazonas, a maior reserva de potássio do planeta que não está explorada. Não está explorada. Nós estamos em negociação, em conversação com a Petrobras há muito tempo para que ela inicie a exploração do potássio, o que vai contribuir não apenas com o meu estado, mas vai melhorar o resultado da balança comercial brasileira, porque nós deixaremos de importar e passaremos a ser um país exportador desse minério importante. E aí